Sol brilhando nas ruas Todo mundo sorrindo Mas o meu de coração Continua perdido E o que brilha em meu rosto Não é a luz do dia São apenas tristezas Da minha alegria Tá faltando um pedaço de mim Solidão dói demais pra esconder Quem deixou minha vida assim Não precisa de mim pra viver E a chuva caindo molhando os meus olhos São gotas de sonhos rolando no chão Trazendo lembranças de um beijo de amor Que virou solidão E a chuva caindo molhando os meus olhos Me leva sem rumo pro amarecer Um dia eu esqueço que a minha saudade Se chama você E o que brilha em meu rosto Não é a luz do dia São apenas tristezas da minha alegria Tá faltando um pedaço de mim Solidão Solidão dói demais pra esconder Quem deixou minha vida assim Não precisa de mim pra viver E a chuva caindo molhando os meus olhos São gotas de sonhos rolando no chão Trazendo lembranças de um beijo de amor Que virou solidão E a chuva caindo molhando os meus olhos Me leva sem rumo pro amarecer Um dia eu esqueço que a minha saudade Se chama você E a chuva caindo molhando os seus olhos São gotas de sonhos rolando no chão Trazendo lembranças de um beijo de amor Que virou solidão E a chuva caindo molhando os meus olhos Me leva sem rumo pro amarecer Um dia eu esqueço que a minha saudade Se chama você E a chuva caindo molhando os meus olhos